Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Eu vou ser sincero com vocês. Nos últimos 2 a 3 anos, eu não sentia mais prazer jogando videogame. Eu tô falando isso de sinceridade mesmo. Toda vez que eu ia jogar um jogo, eu ficava aproximadamente de 10 a 15 minutos em tipo 95% dos jogos. Depois eu fechava e eu não voltava pra aquele jogo. Minha mente ficava cheia de um cansaço e uma falta de prazer muito profunda enquanto eu jogava esses jogos. Desde GTA até, não sei, Counter Strike e outros jogos nesse estilo, tá ligado? Com muitos objetivos, muita frenesi. E também, quando eu jogava games como algo tipo Animal Crossing, ou até Harvest Moon, ou Star do Valley, e até Minecraft, mesmo sendo jogos mais calmos, eu sentia um peso. Porque eu sentia que tinha muito gerenciamento nesses jogos. Você precisava fazer isso, isso e isso, fazer isso toda hora, mesmo que não tivesse muitos inimigos pra te atacar em um certo momento. Eu ficava tipo, ah cara, eu tenho que gerenciar muita coisa, fazer muita coisa, eu não consigo relaxar com isso, parece que eu tô trabalhando, entendeu? Eu sentia uma sensação de trabalhar enquanto eu jogava esses jogos, e eu sentia nenhum prazer. Os raros momentos que eu sentia prazer nesses jogos, eram momentos que tipo, por exemplo, num GTA San Andreas eu andava de bicicleta por aí. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que não tinha um objetivo claro, entendeu? Você tinha liberdade pra andar de bicicleta no GTA e fazer isso e aquilo. Mas eu sentia, cara, por que que eu não posso jogar um jogo que tenha essa vibe relaxante, e o objetivo do jogo seja ter essa vibe relaxante? Eu passei muitos anos procurando uma experiência que me trouxesse isso. Essa vibe de relaxar, tendo um objetivo leve, como se fosse uma férias, entendeu? Umas férias de verão. E é aí que eu conheci uma série de jogos que mudou a minha vida, e também trouxe a tona pra mim que os games podem ser muito mais do que objetivos, do que você conseguir, ah, gerenciar o máximo de coisa na sua fazenda no estado do vale, Harvest Moon, ou Animal Crossing, ou passar um milhão de horas na tela jogando aquele jogo, fazendo um gerenciamento de objetivos, ou atirando por aí, ou fazendo isso e aquilo. Eu conheci o mundo de jogos que aqui no ocidente só veio a ficar popular minimamente agora nos últimos anos. Eu conheci o incrível mundo das aventuras de verão de férias, dos jogos japoneses. No Japão, a cultura de jogos mais calmos e divertidos, com foco em você simplesmente sair por aí e sentindo o mundo à sua volta, é algo que só veio a ficar popular depois do mundo dos jogos independentes ficarem popular aqui. Mas isso já existia desde a era de tipo Super Nintendo, Nintendinho, mas o que me pegou por surpresa mesmo foi o incrível Boku no Natsuyasumi, ou aqui no Brasil e no mundo, né? As minhas férias de verão, ou My Summer Vacation. My Summer Vacation é um jogo que eu vi em contato através de um vídeo no YouTube de um gringo aí, um canal gringo maravilhoso, cara, do Action Button, entendeu, cara? Que eu vou te falar, cara, quando eu descobri esses jogos, tudo mudou pra mim, porque aí eu fui procurar e eu vi, cara, exatamente isso que eu preciso num game hoje em dia. E o que que é Boku no Natsuyasumi, ou My Summer Vacation? É um jogo que você é uma criancinha, que tipo, basicamente tá tendo suas férias de verão, entendeu? Lá em agosto de 1975, mas exatamente no primeiro jogo, entendeu? E tipo, você tem uma atmosfera muito calma, cara, você é um garotinho de tipo 9 anos enviado pra sua tia no interior, arborizada lá do Japão, e tipo, você tem aventuras diárias lá. Aí, tipo, o garoto Boku, ele tá lá porque a mãe dele tá no último mês de gravidez, né? Aí, tipo, essa série de jogos, normalmente, envolve você ter 31 dias de agosto, entendeu? De alguma época em específico, aqui é 75, né? Enquanto você aproveita suas férias de verão. Aí você pega inseto, coleta tampinha de garrafa, empina pipa, Mas a melhor parte disso tudo é que todos os momentos que Boku nos jogos tem, entendeu? É... você não tem muita obrigação de você, tipo, cumprir um objetivo. Você tem esses objetivos jogados pra você, e você cumpre eles da forma como você quiser. Você tá numa férias, entendeu? Você tá de férias de verão. Aí você vai lá, se você quiser, você pode andar pela cidade. Você pode conversar com alguém, aí no fim do dia você escreve no seu diário sobre isso. E você só vai conhecendo pessoas através de uma história muito profunda e emocionante, cara. Tipo, é... Todos os jogos de Boku, Natsu e Yasumi eu não consegui jogar profundamente. Mas... Porque eu não sei japonês, então eu tive que ficar jogando com, tipo, o Google Tradutor do lado toda hora, entendeu? Mas mesmo com isso, cara, eu chorei várias vezes jogando, tipo, o 1 e o 2. O 2, principalmente, o 2 é maravilhoso. É... é uma evolução de toda a atmosfera, entendeu, cara? Lembra muito um Resident Evil calminho, entendeu? Porque tem uns controles parecidos com o de Resident Evil, sabe? Aí, tipo, cara, você não tem muita obrigação de cumprir o objetivo. É, tipo, a sua esfera. Se você quiser, você pode dormir o dia todo. Se você quiser, você pode ficar, não sei, surfando, soltando pipa. Nesse jogo que dá pra nadar, inclusive, né, cara? E, tipo, cara... O jogo vai passando os dias, tá ligado? Os 31 dias vão passando. Que nem em GTA, vai passando o dia. Só que você não tem que cumprir tal missão, fazer aquilo e outro. Pro jogo avançar. O jogo vai se avançando praticamente sozinho, entendeu? E você vai conversando com a família lá, do Boku, entendeu? E, tipo, cara... É algo muito solto. Muito natural, cara. Fazia tempo que eu não, tipo, sentia isso com os jogos. Porque aqui no ocidente tem uma noção muito tosca, muito idiota. Que todo jogo precisa ter... Ah, ser cheio de objetivo. Precisa ter... Você fazer alguma coisa pro jogo progredir. Não, cara. O jogo não precisa disso. Isso aí é um bando de preconceito. Que, tipo, surgiu desde a era do Atari ou do Pong, entendeu? O jogo não precisa ter objetivo pra ele avançar. Se você quiser, você pode dormir no jogo e vai avançando o jogo, tá ligado? A questão é mais você sentir. É quase um simulador da vida real. Eu, pessoalmente, considero o Boku no Natsu yasunyo, um simulador de vida real, muito mais realista, digamos, do que até um GTA. Porque a vida avança, mano. Se você quiser, você pode dormir o dia todo. O dia seguinte vai vir, mano. Tá ligado? E a vida vai progredir. Tá ligado? Então... É algo que abriu os meus olhos, cara. São jogos que eu sinto gosto, prazer em jogar. Porque não tem aquela obrigação de objetivo. Não tem um frenesi constante. Não tem um gerenciamento constante, chato. Pra você talvez não seja chato, mas pra mim se tornou chato. Porque minha vida é difícil, eu trabalho todo dia. Eu já passo por tanto gerenciamento, tanta coisa pra fazer o dia todo. Por que que eu vou procurar mais gerenciamento e uma experiência de entretenimento? Pra você pode ser divertido, mas pra mim isso não é mais divertido. Jogos assim não me divertem mais. Às vezes eu jogo por obrigação pra fazer vídeo. Entendeu? Pra você ter noção como é. E tipo, Boku no Natsu yasunyo abriu os olhos pra mim. Eu agora tenho um leque de jogos nesse estilo. Toda a série Boku no Natsu yasumi. E também muitos jogos japoneses. Porque isso no Japão é muito mais comum ter jogo assim. Como o grande Monogatari lá do Yatovo. Aqui do Stories of Yatovo. Que é um jogo do Super Nintendo também calminho. Que você só vai seguindo pela cidade, conversando. E tendo conexões emocionantes, tá ligado, cara? E é um mundo de jogos assim no Japão. O problema é que aqui fora, por muitos anos, não tinha isso. Porque esse preconceito de jogos precisarem ter objetivo ou muito gerenciamento era algo muito forte aqui. Que só foi se soltando aos poucos. Porque o pessoal independente dos jogos independentes. Muitos tem noção e muitos criaram esses jogos. Devido a serem inspirados nesses jogos japoneses. Entendeu? Que muitos de vocês provavelmente não conhecem. Tá? E tipo, cara. Isso começou a surgir com força aqui fora. Em jogos como, por exemplo, Short Hike. Que é um jogo que você é um passarinho que tá numa férias de verão. Que é, tipo, muito parecido. Claro, tem um funcionamento um pouco diferente. Lembra um pouco mais visualmente Animal Crossing. Mas lembra muito Boku no Natsui Asume. Que você é curtindo as férias. Tem uns objetivos aqui e ali. Mas é um jogo muito mais leve. Entendeu? Tem esse mundo incrível. Que tá praticamente preso no Japão. Porque aqui fora o pessoal só agora tá começando a curtir mais jogos assim. Tem muitos jogos assim no Japão. Que eu vou recomendar até pra vocês. Aqui fora tá começando. Tem outro aí também. Alba. A Wildlife Adventure. Muitos jogos agora estão surgindo aqui fora nesse pique. Mas era algo que não tinha força. Então se você é o tipo de pessoa que sente que não aguenta mais jogar os games. Que você não sente prazer. Você não sente aquela aura de atmosfera. Você não sente mais que você consegue chorar jogando o jogo. Ou você não sente mais aquele tom de liberdade que você sentia. Não sei. Dirigindo uma bicicleta no GTA San Andreas. Quando você tinha não sei os seus 11 ou 10 anos. Ou quando você voou pela primeira vez num avião no GTA San Andreas. Ou quando você voou com o chapeuzinho no Mario 64 a primeira vez. Você vai ter tudo isso nesses jogos. Essa sensação de prazer e liberdade e felicidade. Que você não sentia mais nos games. Porque as vezes a gente precisa disso. A gente precisa de jogos que tipo. Sejam basicamente pra você relaxar. Andar por aí. Ter uns objetivos aqui e ali. Mas nada obrigatório. Que nem as férias de verão. Que nem relaxar. Ter férias. A vida as vezes precisa ter momentos de relaxar. E em muitos momentos. Pra algumas pessoas. Dependendo do seu momento da vida. Games mais frenéticos e com gerenciamento. Ou tiro. Papapá. Talvez não seja o que você precisa na hora. Então. Eu recomendo muito esses games que tem principalmente no Japão. Pra vocês darem uma olhada. Entendeu? E eu peço. Se você for um youtuber grande. E talvez saiba japonês ou não. Procure sobre games nesse estilo. E tente. Tente o máximo. Movimentar mais pessoas a falarem desse gênero. Eu não aguento mais ver esses vídeos de pessoas falando que não aguentam mais ter prazer nos games. Porque eu tenho quase certeza que muitos desses não conhecem esses gêneros lindos. E tão calmos de games que podem ajudar eles a relaxarem. A terem prazer com games de novo. Então. Procurem. Mais sobre a série. Boku no Natsu Yasumi. E criem hype. Porque finalmente. O que na minha opinião é o melhor da série. Que é um jogo de Play 2. Tá sendo traduzido nesse exato momento pelo pessoal da Rio Topworks. Então. Fiquem animados. Porque assim que sair. Eu vou fazer análise do Boku no Natsu Yasumi. Traduzido. Pro máximo de pessoas jogarem. E também eu vou pedir. Se você for um youtuber grande. Faça também. E também faça vídeos de jogos como a Short Hike. E também fale. Pelo amor de Deus. Que aqui no ocidente. Quase não se tem respeito por jogos assim. Quase não se tem representação de jogos assim. É tudo jogo com gerenciamento. Um milhão de horas você jogando. Não é aquele jogo que você joga tipo duas, três, quatro horas. Zerou. Relaxou. Não é tipo aquele jogo de Super Nintendo cheio de irritação. Que você tem que ficar aturando. É dificuldade artificial. Porque os jogos eram de locador. Então os caras tinham que botar uma dificuldade a mais. Pra pessoa ficar mais tempo jogando. Entendeu? Isso aqui é um jogo calmo. Feito pra você relaxar. E sem nada de gerenciamento. Ou ficar dando tiro por aí. Entendeu? E novamente. Não tem nada de errado com jogos assim. Mas eu não aguento mais jogos assim. Tá ligado? E se você tem esse mesmo sentimento do que eu. Por favor. Procure mais profundamente sobre o gênero de jogos de verão. Pode mudar a sua vida. Paz. Paz. Amém. Amém. Amém.